Começando mais um Respondendo Comentários Eu estou aqui com meus queridos Rodolfo Bueno Salve! E Mano Guedes? Vai Rogério, você tem um galinheiro Como é que vocês estão essa semana? Faz tempo que não fazemos isso? Ah cara, eu estou me recuperando aí de um trauma Porque é só uma blocada na cabeça Olha, no nosso vídeo Toque de Recolher Que é... foi o vídeo dessa semana Tá aqui né Camila Salema Salema Fez um comentário que eu não vi a menor graça Que é só tem gordo no vídeo É porque a gente é gordo porque a gente pode emagrecer né É... É por isso mesmo Não é porque vocês comeram pra caralho não? No vídeo do Rap do Bolsonaro, lembra? Não, mas... Eu lembro Não lembro Aquele que eu ficava assim Isso mesmo E aí a Nara Jaque, olha que comentário sério Comentou assim Nossa, pensei que seria mais uma crítica Assistir outros vídeos de vocês e me surpreendi Parecia que criticavam os políticos de forma geral Apesar que pegaram leve com alguns Ô Nara Jaque Nara Jaque, se você fosse bonito eu te estupraria É... Eu não te estupro porque você não merece ser estuprado Nara Jaque No vídeo do One Direction A Rayana Lima comentou Do fundo do meu coração, vai se foder Vocês... Vocês não sabem o que foi perder alguém por causa dessas merdas Não Ele nem morreu É velho A gente só perdeu a vida inteira Que... A gente não sabe o que é perder Que... Os Guedes tá louco Ô... Ô... Ô Rayana... Fala pro... Pro Zain que hoje a gente se empurrar Vamos ver em tomar no cu fila da punta No Quebrou Neymar Ferrou Que até hoje tem muitos comentários O Ian Sirio comentou Vamos criar um novo jeito de falar E como seria? Não sei Vamos, 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 vamos Assim ó Eu falei vamos sim Vamos, vamos, vamos Não, mas aí já tem gente que fala assim É assim No embate bola 10 Bate bola no cu dela O Gabriel Felipe comentou Só que não gostei que falaram que ninguém liga pro Santos Torcida não ganha títulos Luiz Santos é time grande Sabe o que tem em Santos? Assassinato de MC Continua E sabe o que não tem em Santos? Chorão Chorão Porque ele não morreu No Fábrica de Gordos Porra No primeiro Fábrica de Gordos O João Pedro Lopes comentou Para que tá feio Ah, e não fique copiando os outros canais, beleza? A gente fez primeiro isso arrumado Então aí eu falei Só pra ele entender né Eu respondi a ele que acho que ele se referia ao Damiani né E o nosso vídeo veio antes do Damiani E eu não acompanho o Damiani Foda-se o Damiani Sei que o Damiani tem uma mina aqui Foda-se o Cofielo Foda-se o Cofielo E eu Ai caralho Foda-se E vocês sempre despreparados Eu tenho uma dica Quando você for brigar na rua com seus vizinhos Nunca dê as costas Senão você toma uma digelada Eu acho uma dica muito importante Eu acho muito fundamental Mas enfim Vai, eu tenho uma dica também cara É Sempre use capacete quando você sair na rua com seus vizinhos Porque você nunca sabe quando vai acontecer isso Eu quero dar meu abraço pro Isaac Que é o cara dos índios Que é um cara muito legal Uma das melhores pessoas que eu conheci graças ao canal Foi Muito gente boa Muito bom, um gordo desgraçado Um gordo desgraçado Um desgraçado Mas ó, filha da puta, gente boa Gente, esse é meu abraço E o meu abraço é pro Matheus Amaro, cara Que tava trocando ideia comigo ontem Chegou a assistir a gente até no Chile, cara No Chile? No Chile Foi pra lá só pra assistir a gente O bicho é doido mesmo, né? Não tem internet dele, né? Sobreviveu ao terremoto? Acho que sobreviveu Tava trocando ideia comigo E tirou foto com o Batman Com o Batman? Quero mandar um abraço pro cachorro do doguinho Que faleceu Infelizmente Um momento de silêncio Ai, peraí, até meus pontos vai ter melhor Um minuto de silêncio Mas não vai ser um minuto Porque é um minuto que o YouTube é muito tempo Um segundo Como é a foto do doguinho? Pronto, obrigado Valeu, doguinho Deus teia, doguinho Não tem mais aqui eu tacar pedra nessa rua Mas tem outras pessoas que tacarem bloco, né? Tem em mim Eu taco pedra nos cachorros e eu levo pro casa dos vizinhos Vamos terminar com a música Você sempre terminou cantando? A véia debaixo da cama A véia criava um rato Na noite é que se danava O rato cheiava e a véia dizia Tchau